Ora, boas a todos e sejam bem-vindos a um novo podcast do Próximo Nível. Eu sou o Daniel Silvestre, comigo está o Alexandre Barbosa e hoje vamos falar dos nossos primeiros animes. Mas vamos fazer isto de uma forma diferente. Antes de mais, Tilarte, diz-nos lá o que é que a gente vai falar em termos de enquadramento. Que é para o pessoal ficar a perceber porque é que vamos começar isto de uma forma diferente. Ora bem, então é assim. Existem aqueles animes, por assim dizer, tipo clássico, que a gente vai falar assim brevemente, que seriam o que é tipo Dragon Ball Z. Ou Dragon Ball normal. Ou Dragon Ball normal, Dragon Ball Cristal. Exatamente, do puro cristal. Exato. Porque é isso, e o Capitão Tsubasa e etc, que houve muita gente que começou por esses. Só que na altura não era animes, eram desenhos animados. Na nossa era, sim. Ou seja, nós embora vamos deixar ou vamos falar isto um bocadinho mais lá para a frente, este tema foi sugerido pela comunidade e nós vamos exatamente falar dos nossos primeiros animes, ou seja, aqueles que nos marcaram mais e que realmente nós já começámos a ver como o anime, ou seja, a chancela anime. E existem muitos. Existem muitos. É assim, se nós fôssemos por aí, por exemplo, Doraemon, Inidatório, são curiosidades. Animes desenhos animados, não é? Mas para ti na altura foi um desenho animado. Pois, para mim foi desenho animado. Qual é que foi o teu primeiro anime? Assim, o primeiro anime, certo? Ou seja, o anime que eu tive que ir à procura para ver mesmo em anime foi o Naruto, o original, para assim dizer. Na altura que eu comecei a ver o Naruto, estavam naquela... já no... estava na luta do Naruto contra o Gaara. Ok. Aquela primeira luta depois daquele torneio. Sim. O torneio do Shugia. Quando eles estão a tentar evoluir. O anime, aí nessa parte, quando eu comecei a ver o Naruto, eu lembro-me de... Lá estão os meus epás. Lembro-me de... O epá é um trademark. É. Lembro-me de ter ido à procura então do Naruto e encontrei ainda em japonês, com subs brasileiras e tudo mais. Eu ainda comecei assim. E depois então, sim senhor, lá descobri a partir daí todo um outro mundo de animes, um bocadinho mais obscuras e tal. Mas antes de eu avançar para aí, se calhar... Ok. O meu primeiro anime a sério foi o Neo and Genesis Evangelion. Porque eu na altura, nós recebemos aqui... Ih, na altura ainda, TV Cabo. Uau. Era a TV Cabo e era por satélite. E na TV Cabo por satélite havia um canal chamado Locomotion. Não sei se alguma vez ouviste falar desse canal. Não, é assim, eu tenho TV Cabo desde os 4 anos em casa e nunca ouvi falar desse canal. Nunca ouvi falar de Locomotion. Se calhar não era por satélite. Não, era TV Cabo por cabo. Pronto. E no Locomotion tinhas o Neo and Genesis Evangelion, tinhas o Ramameyo, que é aquele do tipo que quando leva com água se transforma numa rapariga e etc. Não conheço. Pronto, era o Ramameyo, que é bem conhecido. E também havia outro, na altura um bocadinho mais à frente, que era o Saber Jay. Ah? Em brasileiro era Saber Marionette Jay. Quê? Mas pronto, foi aí. Porque o Evangelion passou originalmente na 5 de manhã. E aquilo, numa altura eu achei bué da fisco, rouboso, à pancada e não sei o quê. Mas aquilo tinha um... Pá, toda a gente sabe que a história é bué pesada. Bué pesada, cheia de twists, cenas bué das estranhas. E aquilo passava aí às 9 e meia da manhã na SIC. E os miúdos viam aquilo. Eu, na altura, também miúdo via aquilo. E aquilo teve um certo impacto porque eu notei claramente que aquilo era demasiado avançado para a minha idade. Mas achava fixe. E depois, mais tarde, quando passou na Locomotion, e estava em português do Brasil, com a dobragem, eu voltei a ver. E era aquela série que repetiam, eles repetiam bué vezes as séries. E eu vi o Evangelion ali, pá, umas 5 ou 6 vezes. Depois, eu e o meu irmão fizemos a coleção em DVDs. E ainda vi, pá, em DVD, com a versão tanto em português como em japonês, pá, mais umas 10 vezes. E Evangelion, para mim, é aquele anime que tu podes ver todos os anos. Vês pelo menos uma vez por ano. E cada vez que vês, parece que tem sempre algo novo. Estás a ver e tens uma interpretação nova. Ou reparas numa coisa que não viste originalmente. É aquilo, olha, é como aos ogres. É como às seboldas. Que ele tem camadas e camadas e camadas e camadas. E tu, à medida que vais ficando mais velho, vais pensar... Ah, esta cena, tipo, afinal, quer dizer isto. É, quer dizer que tu daqui a muitos anos, daqui a 80 anos, vá... Sim, se eu estiver vivo daqui a 80 anos, estás a dizer. Ah, afinal, era isto. Era preciso eu chegar aos 80 e tal anos para perceber. Não, de 70 e tal, daqui a 80 anos. Sim, sim. Era bom que eu chegasse lá. Estás com os 110. Eu, por outro lado, se calhar também vou falar aqui de um anime. Que, atenção, é o que eu me lembro. Não é garantido que tenha sido o segundo que eu tenha visto. Mas pronto, comecei a procurar outros animes. E é então que me deparo que existem animes relativamente pequenos. Porque é assim, nós aqui no Ocidente, tirando séries de TV, tem tudo, 20 e tal episódios. Ainda por cima, mal habituados com os telenovelas que vão postar 20 e tal episódios. Não sei o quê. Ou seja, um anime de 13 episódios, isto não me cabia na cabeça. Como é que é possível? E comecei então a ver um ou outro. E um dos que me marcou logo assim, de rajada, foi o DNA ao quadrado. Ok. Ou seja, este anime, quando eu explicar o conteúdo para quem não conhece, vai achar que é um anime assim, esquisito. E é. Isto porque o anime conta a história de um rapaz que tem um gene que é chamado o gene do playboy. E o que é que acontece? Este rapaz engravida um grande número de mulheres e todos os filhos do sexo masculino que ele tem herdam este gene. Ou seja, daqui a 4 ou 5 gerações, a Terra está em sobrepopulação por causa deste rapaz. E então, como é do futuro, é obrigatório ter viagens no tempo. Portanto, enviam uma agente, uma agente, para trás no tempo, para poder, por assim dizer, tornar... Como é que pode? Então pronto. Eles enviam uma agente, atenção, uma agente, para ir atrás no tempo. Ora, quando se diz uma agente, um anime... Já se está logo a ver. Está-se mesmo a ver que eles vão apaixonar, não é? E então, o que acontece é que esta agente é enviada para trás no tempo com o Antito. E depois eu não posso dizer mais nada, se não é spoilers para toda a gente. Eu gostei bastante deste anime. Mas é uma comédia? É um bocado... É mais comédia do que outra coisa. Mas não deixa de ser um daqueles animes que eu... É assim, eu vi-te se calhar, porque também foi um dos primeiros que eu encontrei, achei piado ao conceito e vi. Não sei se é considerado um bom anime, um mau anime, não sei. Eu gostei de ver, achei piado e pronto. Ficou-me na memória. Outro anime que eu vi passado, se calhar, já uns dois anos depois, é um que... Epá, é tão bom e tão mal. Eu agora até me estou a esquecer do nome do anime. Mas é um anime que tem um... Uma ending em que é uma canelinha, ou uma coisa não sei o que, é chamada Menchi. Já sabes o que é que é. Não, mas estou tentando a dizer. Epá, pronto. Então é assim, o ending daquele anime é a cadela que está sentada a olhar para o ecrã com o microfone à frente. E depois está a cantar uma música muito triste. Isso não é estranho? Não é estranho porque é bastante conhecido, é que me estou a lembrar de novo agora. Ok. E então é ela a cantar com uma tradutora. E conforme a tradutora vai, é ela... Pera lá, isso é um bué familiar. É, eu sei o que é familiar. E então é ela a dizer... E a tradutora com uma voz bué-morta. E é ela a dizer que o meu ombro tem rinho e não sei o que, e suculento, e não sei o que mais, porque a protagonista do anime trata como se fosse a reserva de proteína. é ela a dota a cadela, mas nesse sentido. E o anime é todo passado do género. É um episódio, imagina. Tens uma história que meiga tudo. Aquilo, que é ela, faz parte de uma organização, sei das quantas, que é contratada lá pelo chefe daquilo, que quer dominar o mundo. Imagina, é um episódio que é temático de, sei lá, de sondados. É um episódio sobre sondados de guerra. Depois tens outro episódio, Alguém nos comentários vai dizer o nome. Eu estou a ver qual é o anime. Eu acho que vi grande parte dos episódios, mas não... Eu costumo saber este nome deste anime, mas eu agora não me consigo lembrar. Alguém vai dizer nos comentários. Do nome. E aquilo é tão fixe. É um anime também dos anos 90 ou 80, já não tenho certeza. E todos os episódios, é um tema completamente novo, com os mesmos personagens. E tens lá episódios do caneco. E isto também depois, tens lá a mistura, uma coisa... Ah, Excel Saga! Já sei. Excel Saga. É isso mesmo. Excel Saga... Eu tenho, na altura, comprei uns DVDs. Oh my God! Porque isso dava no ciclo radical. Excel Saga aí em cima. E aí, Excel Saga era a loucura, mas aquilo era totalmente doido. É, mas eu agora vou dizer o que é que mais me ficou na memória. É o Pedro Ró. É o imigrante brasileiro. No Japão. E aí, lembra? É pá, é tão fixe, porque depois eles gostam com o Dragon Ball Z nos episódios por causa disso. É pá, toda a... Mas gostam com tudo. É pá, gostam com tudo, mas... Até gostam com o Evangelion na cena... Quer dizer, há umas cenas onde eles andam a porrada com o Max e aquilo é claro que eu tenho que usar com o Evangelion. É pá, é assim. Mas aquilo é tão fixe, porque é assim, tudo naquele anime... É só feito para estupidez. É pá, para ver isso. E então, é pá, um dos que eu me lembro, então, era a Menchi, que é tão bocadela, de pensar, e aí, consegui fugir! Então, vai, tipo, num guarda-chuva numa inundação, a fugir, e aí, aparece a outra boiá, olha, estás aqui. E acho que a primeira água era a Miss Dawn Games, porque isso não interessa. É pá, mas esse anime foi o primeiro anime que me marcou por ser trasloucado. Se quiser agora vai disto um... É pá, eu tenho, então, tu disseste dois, eu vou também para dois, e curiosamente, são dois completamente diferentes, porque depois de ver Evangelion nessa altura, e ter entrado depois para o décimo ano, acho que foi na altura em que eu estava a fazer o meu segundo décimo ano, assim, é que é, conheci um grande amigo, e esse amigo via muito anime. E houve um anime que ele disse, é pá, tu tens mesmo de ver. E esse anime, era um anime de um professor, e esse professor era, supostamente, um dos maiores criminosos de todos os tempos, que queria ser o maior professor de todos os tempos, depois de abandonar essa vida. E quem não sabe, aliás, quem sabe e já percebeu, estou a falar do GTO, Great Teacher Onizuka. E é um anime, tão genial, tão bom, que se tornou um dos meus animes favoritos de sempre. Ainda hoje, é um dos meus animes favoritos de sempre, e uma das minhas peças de entretenimento favoritas de sempre, porque é tão bom, é tão inteligente, e é tão divertido ao mesmo tempo, e passa de mensagens tão espetaculares. Mas o mais curioso, é que eu vi o primeiro episódio, achei o primeiro episódio muito bom, mas só que depois, o segundo episódio, vi-o mais tarde, tipo, imagino um dia depois, e a história tinha mudado ligeiramente, ou seja, já não era as personagens do primeiro episódio, não ser a principal. E eu fiquei um bocado naquela de, então depois eu vejo. Passei para aí, sem exagero, três meses sem ver, e o meu amigo sempre a dizer, então, já vi-o GTO? Eu, ainda não, já vi-o GTO? Não, ainda não. Depois houve um dia, que eu disse, vou ver. Precisei ver, vi o segundo, o terceiro, o quarto, bem, a partir daí, em dois dias, vi os 48 episódios. Não fizeste mais nada. Quase mais nada. É pá, muito bom, muito bom. GTO é mesmo uma lição de vida. Tem várias lições de vida lá dentro, e que na altura me fizeram pensar muito, muito sobre as pessoas que me rodeavam, sobre as coisas que aconteciam. É pá, e é um anime que eu já recomendei a várias pessoas da comunidade, e vale mesmo a pena ver. O GTO é pura e simplesmente genial. Depois de ver GTO, aconteceu uma coisa engraçada, que foi, eu preciso de mais anime. E, na altura, é pá, internet super lenta, não tínhamos quase, isto e antes de Naruto, e tudo mais, não tínhamos tráfego ilimitado, e tudo mais, houve um anime, que me chamou a atenção, por culpa da personagem principal. Porque depois eu comecei a me interessar, comecei a ir, por exemplo, a livrarias, e tudo mais, à procura de mangas, e houve um anime, que não tem nada a ver com GTO, nem com Evangelion, que é o Shobits. Eu o conheço. Shobits. Conheço principalmente da forma como ligas o robô. Exatamente, exatamente. Porque Shobits é um universo futurista, mas com um aspecto atual, onde os robôs já têm formato humano, e normalmente são raparigas. Com as orelhas. Sim, com orelhas grandes, mas também há homens, também com essas orelhas. E Shobits é uma história da mãe, mas com comédia. Sim. Sobre como é que é possível um robô e um humano se apaixonar. Eu lembro-me de um dos primeiros episódios, que é basicamente o dono da... Sim. Encontrar no lixo. É da Chi. É da Chi, só que tenho que lhe comprar umas coéquinhas. Yeah. Eu lembro-me desse episódio, por exemplo. Foi um episódio muito engraçado. Mas é um episódio, aquilo é feito pelas Clam, e é uma coisa que normalmente é pensado para as raparigas. Mas eu na altura vi, e ainda hoje acho piada, porque aquilo tem tanta comédia e tem tantas situações awkward, mesmo virada para o homem, que eu acho que aquilo é para toda a gente. Aliás, as Clam que fazem para toda a gente. Não é mentira quando eu digo que é só para raparigas. Por exemplo, Cardcaptor Sakura também é visto por homens, apesar de ser uma coisa mais pensada para as mulheres, e por aí afora, por Tubasa Chronicle, por aí afora. Mas, eu adorei aquele ánimo. Na altura, eu gostei, e depois, era claro, aquela pancada pela Chip, que eu achei que era super adorável, e eu era um outro personagem. Era só xixixixixixi. É, ela só diz xixixixi. Epá, e eu agora assim, vou falar de um que, é antigo, acho que é de 96, se não estou em erro, que é o Flames of Recka, que, quem nunca ouviu falar, e vai continuar assim, porque é um anime antigo, e mesmo online, encontra-se sempre com qualidade bastante baixa. Ok. E então, este anime, tem 48 episódios mais um filme se não me engano e é sobre um clã de ninjas que mais uma vez viagens no tempo porque razões o Hebe daquela família é enviado para o futuro para fugir de uma catástrofe que está acontecendo naquela família eu já não lembro muito bem de alguns detalhes portanto isto vai ser assim muito por alto basicamente este ninja que é o Reca é enviado para o futuro e no futuro é adotado por uma família e não sei o que entretanto ele descobre que tem poderes ninja e por aí a fora depois tem os amigos que também começam a perceber que também os têm e depois aquele é um anime que entretém bastante e tem aquele espírito clássico dos anos 90 no que toca este tipo de aventuras não é nada por aí além mas é um anime que eu gostei bastante de ver e estou só aqui a dizer para não deixar cair um esquecimento e epá, epá, epá só agora tens tempo sem querer sair um dois ou três curiosamente já que está a falar para não deixar cair no esquecimento eu vou falar também daquele anime do Locomotion que muitas vezes cai em esquecimento que é Saber Jay e o Saber Jay na altura vi e gostei bastante e porquê que o Saber Jay é engraçado? porque Saber Jay conta uma história de um mundo bastante avançado um bocadinho mais é quase como se fosse pós-apocalíptico mas imagina que não houve uma guerra e neste mundo não existem mulheres só existem homens e então os próprios homens e o anime aborda isto de uma forma bem frontal os homens fazem-se uns aos outros porque só existem homens e a personagem principal não tem interesse por homens não tem interesse por nada que seja uma atração física até encontrar uma série de raparigas que são robôs também que são uma espécie de epá, eu não posso falar muito disto não que são grandes podas quem quiser ver mas pronto são uma espécie de entidades que estão prontas para salvar o mundo para ajudar a repopular e é giro porque durante todo o anime ele consegue encontrar várias e a principal é a Lime toda a gente curte boé dela depois há uma que é há outra marionete que é assim aquela tipo mais servil mais etc depois há uma que é tipo boé da BDS e é giro que durante todo o anime tens esta dicotomia entre existe uma guerra a decorrer elas também conseguem combater e e é mais uma vez uma história de amor entre robô e máquina e depois tens tipo robô e máquina robô e humanos e depois há uma personagem que é um comic relief que eles mostram claramente que ele é gay e está sempre a fazer a personagem principal só que sempre a levar negas e a levar porrada das marionetes então pronto aquilo era boé da boé da estúpido mas tinha momentos de combate boé da loucos e as marionetes eram boé da fixe então pronto na altura aquilo foi parecia boé da estranha mas depois de o pai termino que ele estava passava em repetição depois de ter visto umas 3 ou 4 vezes eu acabei a percurtir boé depois houve uma continuação que era Saber J2X com novas marionetes e mais história e por aí fora mas é um anime que pouca gente conhece e isso cá deviam ver ok agora é assim como quem me conhece sabe eu já não vejo anime de forma regular mas vou falar dos últimos 3 animes que vi e isto já foi há uns bons anos então é assim vamos começar por um anime que cada episódio dura para aí 3 minutos e que eu acho uma piada do caneco porque é assim eu sempre que ia ver aquilo era certinho e direitinho que me ia ripar durante 5 minutos a seguir aquilo ria mais do que a duração do episódio que é o She's Sweet Home e o She's New Home que é a história de uma gatinha pequena que é adotada por uma família e que aqui não é só disparate já estás disparate e é engraçado para nos rirmos e pronto está a andar são para aí 400 episódios no total 300 uau de 3 minutinhos pronto agora falando de assuntos mais sérios um dos últimos animes que eu vi assiduamente foi o Fairy Tail que é uma primeira semi-temporada como lhe queiram chamar ou seja desde o início até chegarem ao grande torneio ou o que é que era depois entretanto recomeçou ainda tentei ver mas deixei cair nunca mais acompanhei só o manga e é uma coisa que eu já não acompanhei há um ano para aí portanto tenho muitos capítulos ainda para ver mas pronto Fairy Tail foi um dos últimos animes que eu vi e gostei e aliás até vi a primeira parte da temporada quase toda outra vez gosto bastante daquele anime e muito sinceramente eu acho que quando me apetecer voltar a ver eu acho que vou começar por aí porque não sei atualmente como é que está mas pronto é algo que eu quero voltar a ver porque foi um anime que eu gostei imenso agora por assim um dos últimos animes que eu vi é pá mas era aquele anime que me fazia estar de manhã à espera a ver se já tinha saído as legendas era um anime que eu me levantava mais cedo se fosse preciso para ver que é o Beelzebub basicamente é aquele miúdo que era o meu um barrilas um bebê que era um verde com uma espeta amarela e depois tinhas o Oga que é o pai humano daquele demónio que fez os demónios é pá o anime tem mais um epá tem à volta de cinquenta e tal episódios acabou ali abruptamente porque não quiseram continuar acho que o anime tinha sido selecionado através de um concurso para fazer um anime do humano o que é que foi o manga acho que ainda está a continuar acho que não acabou e eu adorei esse anime porque depois tinhas episódios que sim senhor eram de história estava no YouTube bem contado sempre com aquela comédia atrás o Oga que era a escola dos delinquentes eu encontrei outros delinquentes de décimo décimo segundo é engraçado só que depois aqui chegas a um ponto no anime em que já não há aquela rivalidade entre todos eles já são todos um grupo de personagens que tu conheces e que são entre aspas amigos e há um episódio que eu é pá eu aqui não tenho como descrever isto de outra forma é um rip-off dos Power Rangers juntamente com Batam Film e aquilo é simplesmente genial tens muitos episódios translocados durante tudo aquilo tens personagens que eu adorei é um anime que se me dissesse é pá vai ver a segunda temporada eu voltava a ver a anime amanhã e é simplesmente genial eu adorei esse anime não sei se tu conheces muito bem esse anime eu não conheço muito bem mas vivo as personagens por exemplo quando foi o J-Star Victory Versus e por aí fora e conheço relativamente as personagens mas apenas de vista mas agora já que falas em recentes os meus mais recentes eu não vejo assim tanto anime como gostaria de ver mas foi muito provavelmente o anime do Persona os dois o normal e o Golden foi também Kill la Kill que foi obrigatório ver ouvi famar mas nunca vale mesmo a pena é boa da divertido ainda por cima é boa da épica quem gosta de coisas épicas com combates épicos e cenas épicas vale muito a pena ver e por acaso outro que eu vi recentemente foi Damashi Damashi que é uma coisa que parece bastante Sword Art Online e que eu gostei bastante mais do que Sword Art Online que é sério eu não gostei quase nada de Sword Art Online não gosto muito das personagens principais não gosto tirando a Asuna que ainda é mais ou menos não gosto muito das personagens principais especialmente do Kirito e e Danmachi em si a personagem principal o rapaz principal ainda é uma personagem mais completa que o Kirito depois tem as outras personagens de volta que são interessantes e tem personalidade e conteúdo e não aparecem assim só de vez em quando estão quase sempre presentes e eu gostei bastante de ver Danmachi acho que o anime está bem feito e aliás até de uma segunda temporada depois queria ver Assassination Classroom vi alguns dos primeiros episódios mas depois por falta de tempo etc acabei por deixar do lado é assim já agora que realmente escaparam-me aqui um ou dois no que toca a Sword Art Online eu vi a primeira temporada com as duas meias temporadas por assim dizer ou seja vi aquilo que para mim é realmente Sword Art Online e depois vi aquilo que é o mundo das fadas depois entretanto quando foi anunciada a segunda temporada de Sword Art Online eu estava bem contente eu lembro-me que acho que foi na passagem que foi anunciada a segunda temporada uma coisa assim do género e eu lembro-me de vez que eu não tinha ficado uou tem que ver isto e lá está foi naquela altura que eu estava naquela de não até se ver mais a anime vi o primeiro e o segundo episódio e deixei não vi mais no que toca à primeira temporada de Sword Art Online eu continuo com a mesma opinião que tive quando acabei de ver essa primeira parte dessa temporada que foi eu não me importava de ver um anime de 80 episódios da primeira parte de Sword Art Online porque essa parte é realmente interessante acho que podia ser muito mais explorada do que a que foi foram 12 episódios para simbolizar acho que é 18 meses um bocadar assim já não tenho minha certeza e eu acho que está mal explorado porque é assim cada episódio realmente dedica-se a uma personagem ou a um evento mas são só 12 episódios para construí-los o mundo inteiro que essa é a ideia do Sword Art Online daquela questão de várias andares e é isso ou seja eu gostava que houvesse um remake mas que desse-me muito muito mais importância a isso porque para mim o Sword Art Online aquilo que me atraiu para esse anime foi mesmo essa parte única e exclusivamente essa parte quando depois veio o mundo das fadas desculpem lá mas um rei elfo que tem uma língua de 2 metros para não amuzar Asuna de uma ponta à outra e que o último episódio aquilo mais parece um episódio de Entai que outra coisa desculpem lá mas não para mim perdeu a piada aí já para não falar de que Asuna é uma personagem forte e de um momento para o outro segundo consta parece que sim Asuna na primeira parte é uma guerreira é mesmo assim é uma guerreira na segunda parte é uma fadinha tipo sininho coitadinha de mim estou aqui presa numa gaiola e ai 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 que tenho aqui lençóis enrolados nos braços epá não gosto não curti e achei muito sinceramente merecia ter levado um tiro na cabeça quem pensou é como quem diz na segunda temporada já é mais referências mas pronto achei que não não teve a altura e a ideia acredito que a ideia quando idealizaram a temporada tenha sido boa mas o resultado final foi bastante fraco para quem estava à espera no entanto afinal ainda há um anime que eu acompanho que é qual? Aggressive Retsuko ah sim Aggressive Retsuko que é só um anime que também é curtinho os episódios têm um minuto e dois vem na mesma linha do Shee Sweet Home que é um anime cómico pequenino em que basicamente a personagem principal é um panda vermelho é uma rapariga que vai trabalhar para uma empresa e todos os santos dias lhe acontece alguma coisa que é frustra ela fica frustrada e depois a maneira que ela tem de se aliviar é não vou dizer vejam vão adorar especialmente o 7º episódio se não estou em erro que acho que é aquele que toda a gente gostou mais toda a gente ficou ok isto é verdade aconteceu-me já na minha vida atenção é Aggressive Retsuko é e agora falando só assim de um anime rápido que me passou aqui pela minha cabeça que eu já me esqueci outra vez boa pronto fala lá a ver se eu me lembro deste que eu estava aqui queres que eu fale então pronto o outro anime que eu recomendo e que vi na altura e que foi por sugestão e aliás isto faz-me lembrar de outra história engraçada espera aí posso só interromper que eu já não lembrei pronto há um anime que eu vou recomendar a todos a verem pelo menos uma vez é um anime muito parvo atenção mas que eu achei uma piada excepcional que é Health and Physical Education for 30 years old é uma coisa como saúde mental e física para pessoas de 30 anos este anime os episódios têm à volta de 12 minutos são 10 ou 11 episódios e são episódios sobre um casal que está nos seus 30 anos e que são virgens e a história depois revolva à volta deste casal que não se conhece mas cada um deles tem uma espécie de deus do sexo por assim dizer que os vai tentar desvirginar se será essa expressão existe não faço ideia desvirginar mas pronto é toda todos os 12 episódios ou 13 episódios tem uma comédia excepcional não tem a paz pelo meio mas é muito bom portanto aconselho a ver se calhar até tem que é engraçado então eu ia dizer que curiosamente houve um anime que na altura também recomendaram e disseram tem-se mesmo de ver que vale a pena ver que é o Tegan Topa Gurren Lagann se é dos criadores do Kilo Aquilo pois está já disseste meu nome que tu compra é Tegan Topa Gurren Lagann está bem é giro mas curiosamente na altura e é que está eu andava a ver Attack on Titan quando ele destruiu sim mais um anime que eu só vi até ao sexto episódio eu vi para aí também uma coisa como essas houve um episódio em que eu parei e curiosamente na altura em que estava a sair Attack on Titan estava a sair um dos meus animes favoritos dos últimos tempos que não tem nada de ação não tem nada é que tem nada de uma outra cena mas não é ação a sério não tem nada desse género de coisas nem violência e passou na mesma altura e curiosamente toda a gente ficou ultra fã de Attack on Titan e eu fiquei ultra fã deste anime é um anime que pouca gente se calhar conhece mas é Tamako Market Tamako Market é dos mesmos criadores de Keon que é um anime musical sim só que Tamako Market é aquela coisa é o dia a dia numa num bairro de japoneses que é um mini mercado vamos assim dizer com aquelas lojinhas típicas e toda a gente se dá bem e existe uma rapariga que é Tamako que vai à escola e tem as suas amigas e depois vê um pássaro de uma ilha tropical à procura da rainha aliás da princesa para casar com o príncipe da ilha e de medo para o outro anime tem aquele ambiente calmo engraçado tranquilo mas divertido e depois começa a ser também uma comédia e tem algumas coisas de amor e é muito fixe eu gostei boé desse anime aliás eu gosto muito desse estilo de animes sentimos mais calmos e divertidos dentro de animes desse género na altura houve uma pessoa que tentou que eu visse alguns episódios e vi alguns episódios juntos com essa pessoa que eu já não lembro exatamente o nome do anime mas era um anime que era o dia a dia de raparigas do secundário imaginei isto é mais ou menos isto só que é tudo de comédia e então eram situações banais que aconteciam acontecem a qualquer pessoa não só escondizam muitas raparigas lembro-me de um que é no Japão existe muita aquela coisa de apanhar o comboio que foi para a escola voltar não sei o que e então lembro-me de uma das cenas que é há uma das raparigas acho que era do cabelo azul vai a correr o comboio já está a dar o sinal que as portas vão fechar é uma salta para dentro da carruagem as amigas ficam no lado fora que não conseguem entrar é uma vira-se costas e o comboio vai a andar e ela só fica a acenarão a dizer adeus do género bye é pá tens assim umas quantas é que são aqueles animes slice of life é um bocado isso no entanto ficam na cabeça e depois deu origem a inúmeros gifs gifs nem sei como é que se diz é um link por exemplo ela está com uma lapiseira na mão tá tará tará de repente espeta o bico da lapiseira no dedo e sai-lhe um laser da boca ok não será que estamos a falar de uma série chamada lucky star não não é lucky star é outro nome depois tens por exemplo outros momentos em que é aquilo que eu mais gostei nos episódios em que disse ontes que era o sakamoto o sakamoto é nada mais nada menos do que um gato com esse vermelho que lhe permite falar que foi feito por uma rapariguinha pequenina e que tem também uma assistente que é um robô que é feita por ela só que é um robô de dar à corda então exigindo outras situações em que lá vai ela ops fica sem corda e depois o sakamoto é um gato que pensa que é dono diz tudo e é o mais sábio do mundo e na verdade é um é um gato para velho uns é que andam lá e então tem aqui umas pancas parvas dos gatos e há uma que eu também me lembro perfeitamente que é quando ele começa a brincar com um super coma que está com um lado ao chão aquilo depois pega de uma pata vai para a outra quando dá por ela está tudo com um lado ao chão e pronto e assim o que eu me lembro foi isso depois mais tarde fizeram uma espécie de sequel é que a mesma pessoa quase que me abrigou a ver só que desta vez de um lado dos rapazes e eu aí vi só dois ou três episódios mesmo porque já estava farto daquilo que também fui já na altura que já não queria ver mais anime e então lembro-me que havia dois ou três episódios em que era assim um bocado mais parvo no sentido em que um dos primeiros episódios é algo do género ai tamo olha vamos roubar a roupa interior da tua irmã e tu vais vesti-la coisas parvas sim pronto e basicamente foi isso agora eu atualmente só estou a ver o Aggressive Ratshicle não tenho ideias de voltar a ver anime assim tão depressa tirando talvez o caso do Dragon Ball Super quando chegar com a tradução em português sim eu também eu também estou à espera que isso aconteça para ler em português pronto que eu acho que li dois ou três episódios que aconteciam em japonês mas pronto ou seja para mim o anime foi uma coisa que me cansou um bocado e lá está eu hoje em dia gosto bastante de séries de televisão anime nem por isso eu se calhar eu agarro de mover um anime mas já praticamente não me diz nada e eu o dei por mim e se calhar há uma coisa que realmente contribui para eles é assim eu vi que nas séries de televisão muitas vezes eu ponho-me a ver aqui um e ao mesmo tempo estou a fazer uma outra coisa qualquer o que acontece é eu não preciso estar a olhar constantemente para o ecrã para perceber o que está a acontecer com o anime não o anime tu tens que estar a olhar para o ecrã e tens de estar a ler porque não percebo o japonês exato tens de estar a ler isso é bom e é mal eu fiz uma coisa os primeiros episódios de assassination classroom eu vi inglês porque normalmente eu vi aquilo enquanto estava a almoçar e estar a imaginar cortar carne e estar a olhar para o ecrã epá não vi inglês que era para poder estar à vontade mas pronto lá está é assim no caso destes dois últimos animes que eu falei são animes que eu pessoalmente lá está vi episódios e momentos soltos que eram aqueles momentos que me tinham piada de resto eu lembro-me de uma vez ter estado a ver um episódio e saltei tipo 10 minutos de uma vez logo porque não estava para aturar aquilo e acontece e começou a acontecer isso em quase tudo o que era animes eu comecei a saltar quase tudo o que era partes secantes porque há muita palha no meio de seja animes de séries TV há muita palha sim e é pouco aquele aliás há pouco conteúdo que realmente sabe aproveitar o tempo que tem porque eu pelo menos eu vejo as coisas desta forma nas séries de televisão muitas vezes eu vejo que era possível séries que têm três episódios contarem a mesma história em 10 sim e eu não tinha feito se calhar skip a 1 e 2 minutos de conversa de Chacha é uma verdade que a meu ver e nos animes acontece a mesma coisa e no anime dão só desplanta às vezes de fazer fillers desculpa lá mas para mim e isto atenção eu que estava a ver Naruto quando finalmente conseguia aliás depois fiz uma pausa entre o Naruto normal e o Shippuden quando comecei a ver o Shippuden fui vendo os episódios e apanhei o anime antes de chegar a uma das sagas mais chatas que alguma vez aquele anime conseguiu reproduzir que é a saga da besta de três caudas que é o rapaz que está num lago depois tem o Sam acho que é Sam o nome dele dentro dele e não sei o que epá que seca é com aquela mulher dos cristais tem o ninja dos cristais que porcaria foi uma das coisas que eu mais detestei e eu na altura não sabia que estava a ver um filler não sabia o que era a partir desse momento descobri e eu sou muito honesto eu deixei de ver Naruto por causa dos filmers e como já vi o manga não tenho interesse nenhum no anime nenhum porque eu sou desrespeitado vou ver aquilo é tudo de enfiada ou seja vou soltar os fillers mas lá está tu não vês um manga agora eu acho que é uma falta de respeito estares a misturar coisas que não têm nada de estar lá com a história e para mim eu estar ali a gramar com 20 minutos 20 minutos no mínimo porque havia arques destas que duravam 3 meses se fosse preciso estares ali 3 meses a gramar com uma coisa que não diz nada que é uma porcaria que não me presta epá não eu acho que isso é uma falta de respeito e lá está a mim para dar-me como espectador daquele anime não sei quanto às outras pessoas mas eu simplesmente não gosto e eu não volto lá porque não gostei mas está tinha o manga como alternativa vi o manga epá espetáculo gostei da forma como acabou vem agora aí o Boruto bem mas não sei se tenho interesse ou não em ver porque neste momento já estou noutra eu por acaso até tenho interesse de ver o Boruto mas pronto esta conversa já vai longa se calhar um dia até vamos falar exatamente dos fillers aqui em podcast já sabem esta foi uma sugestão da comunidade para falarmos sobre os animes que já vimos desde a nossa infância e nós aqui atalhámos para outros mais recentes que também andámos a ver por isso as vossas opiniões e sugestões são importantes por isso surgiram temas para este podcast para nós termos nas próximas edições e não se esqueçam de passar pelo nosso site em próximo nível.pt onde temos mais informações sobre videojogos cinema anime trading card game e por aí a fora partilhem este vídeo deixem um like e subscrevam também o nosso canal e vemos no próximo nível